Fala p*** nenhuma, tudo começou por sua causa, porque você é reta Se você não tivesse me tratado mal pra c*** aquele dia lá da p*** falada que eu não queria ir, eu não teria te traído, véi Entendeu? A culpa é sua sim Você tratou mal pra c*** com um cara que a gente boa pra c***, véi Você me perdeu, você Vixe Você só dá trabalho, véi Você dá trabalho pra mim, pra sua mãe, pra todo mundo, acorda Pra vida, vira mulher, c*** Para de ficar dando trabalho pros outros Agora eu preciso tentar me acalmar pra dar minha aula Pra resguardar um pouquinho da minha voz ainda Porque tem um monte de gente que depende de mim, que precisa de mim, tá? Você não deu valor, você me perdeu Não consigo nem falar mais direito, véi Que m***a do c*** Será que ele é médico? Professor de meditação, como assim, pessoal? Tenha dó, tenha dó, Giovanna, olha o estado que eu tô C*** Ai meu Deus, o cara vai aumentando, então onde foi? Eu tô c***o pro seu estilo, véi Eu tô preocupado com o meu Seu cabelo, suas miçanguinhas, seu estilo Eu quero que se lasque, tô c***o, véi Eu tô falando que você não vai ser respeitado por isso Você não vai ser Eu sou respeitado, onde quer que eu passe, véi Não importa onde eu entre, Giovanna As pessoas me respeitam, me consideram Eu quero muito ver esse cara, véi Meu Deus Bom, pessoal, para quem acompanhou Giovanna e seu ex Naquela saga que mais parece uma trilogia do Senhor dos Anéis Voltamos agora com o vídeo resposta do Senhor Ex Aparentemente ele se chama Luiz Henrique Vamos ver o que ele falou Direito de resposta Eu acredito na inocência dele Ele é um ótimo rapaz Um ser iluminado Ô, Bru, sem maldade, mano Tô ligado que nós não se conhece pessoalmente, né Pá, a gente trocou umas ideias por aqui só A gente se segue aqui Porque a gente tem uns amigos em comum e tal Mas, mano, essa mina tá causando, tio Você é louco, eu sou uma pessoa boa, véi Eu nunca levantei a mão pra nenhuma mina Nunca nem, mano, fiz nada com ninguém, tá ligado Essa mina fez um inferno na minha vida, mano Você não tem noção, véi Que essa mina destruiu minha vida por um tempo mesmo, tá ligado Foi um bagulho muito pesado, mano Até desculpa aí que você acabou até ouvindo meus desabafos, né Desculpa mesmo Mas ela tá se passando, essa mina, mano Pelo amor de Deus, véi Conversinha, vai ficar chateada só porque ele traiu ela Foi culpa dela Se ela não tivesse levado ele pra balada Ele não teria traído ela Se não tivesse lá maltratado ele na balada por cinco horas Não sei que tipo de maltrato, né Imagina só ser maltratado por cinco horas e ainda continuar lá Achei que ia ficar cinco minutos Eu fiz aquele bagulho porque eu surtei, tá ligado Em vez de bater nela e fazer alguma coisa contra ela E agredir ela porque eu não fiz p*** nenhuma Eu só fiquei p*** e surtei, mano Nossa, nobre atitude Nobre, poxa Tinha essa opção de m*** e bater nela Ele preferiu só humilhar ela em 38 mil áudios Tentando terminar com ela em paz Ela ainda não quis deixar quieto, véi Ainda ficou me enchendo o saco E eu, mano, tentei humilhar ela mesmo Pra ela, tipo, sumir da minha vida, tá ligado Só que ela é uma pessoa má Que quer palco e aí ficou me expondo, entendeu E é isso, mano É, aparentemente, não é só a Giovana que te expôs, não Porque esse áudio vazou de algum lugar Ai, a tal de Bru parece que vazou esse áudio, hein Meu Deus Olha aqui, Smoke Bruna Que isso, pessoal Não dá pra confiar em ninguém mais Mas eu também me arrependo, lógico, né Dos meus erros Principalmente de ter ficado com ela, né De ter ajudado ela tanto em tanta coisa Mas tá suave, tá ligado Tipo, agora tem um monte de gente que me odeia Gente que não quer saber o outro lado da história Que acha que eu sou um violentador psicológico De menininhas indefesas Mano, pelo amor de Deus, né Verdade E eu não pensei isso O senhor Luiz Henrique, ó Eu não sou um desses caras Eu acredito que você é realmente, velho E a Jesus Só que 2.0, né Você é um ser iluminado, né Aquele papo de encarnar lá Ser de luz Você e poucos, né Na terra que são só Ser de luz Você é louco, velho Tipo, eu só Tô tentando dar o meu melhor Mesmo tendo errado, tá ligado E quando eu digo errado É o que eu falei, mano De ter xingado ela Gritado, tentado humilhar ela Porque de resto, velho Sabe, eu sei que eu não fiz nenhuma maldade, mano Pelo contrário, ela que fez comigo, mano Você tem noção, Bruno Que eu tive que ligar com a polícia No dia que a menina tentou me matar Dentro da minha casa, de verdade Não é brincadeirinha Tipo, ah, me empurrou Me deu um soquinho E a gente discutiu E gritou um com o outro Não, mano A menina tentou me matar Durante 15 minutos, velho Ficou tentando me matar Tem noção disso? Que jeito Como assim, mano? Durante 15 minutos Você saiu correndo dela Deu volta na casa E ela, né Tava com uma faca Correndo atrás do C Ou ela tentou te matar de amor Num ato sexual Às vezes, pessoal Você não tá acostumado, né Só que fofo Eu fiquei uma semana com dor Depois na cabeça Que eu bati a cabeça Nos punhos, nos braços Nos dedos Que ela tentou quebrar Meu dedo, minha mão Loucura, mano Loucura, velho Ah, mas eu não ia aguentar 15 minutos também, né, pessoal? A menina é desvairada Desvairada, insana Terrível Mas é isso Obrigado pelos meus abafos aí Mano, eu entendo que cada um Pensa o que quiser, tá ligado? Eu não tenho como Entrar na cabeça dos outros E convencer as pessoas das coisas também Mas saiba que essa menina Não é flor que se cheire, não, mano Tá bom? Eu errei também Sou ser humano Erro, perdi o controle Tome água A Bruna soltou aqui um Tome água Olha, amigo Vou te ajudar, tá? Tome água Eu me preocupo muito com você Gravou a tela e vazou o áudio Meu Deus Não dá pra confiar em ninguém mais Falei um monte Só que nada do que ela tá fazendo É justificável também, tá ligado? Mas é isso Obrigado aí pela atenção Ah, tome água com limão Que passa E vazou o áudio Cara E ela fez uma parte 2, pessoal Que que é isso? Todo mundo quer monetizar Em cima do Luiz Henrique, pessoal Inclusive eu E não tem parte 2 ainda Baitou todo mundo Falou que ia ter parte 2 Segue pra ter parte 2 Cadê? Que mané parte 2, pessoal Baitou todo mundo Bom, pessoal Vocês já participaram Ou conhecem a palavra racha? Muita gente conhece Muita gente usa de forma errada Mas, de qualquer forma A palavra racha Vem acompanhado Não só de indecências Mas também De periculosidades Coisas perigosas Vamos ver sobre isso agora PM causa acidente Durante racha Com viatura Câmera corporal Registrou as imagens É, o caso aconteceu Em julho deste ano Mas somente agora As imagens da câmera Corporal do agente Que de registrar No corrido Foram divulgadas Olha só Coisa genial, pessoal Meu Deus Ah, não estragou muito Se você for ver Desse ângulo, né? Que só um arranhão ali, né? Martelinho de ouro Deve desamassar aquilo ali, né? Fazer um polimento Acho que é tranquilo Policiais envolvidos Foram afastados, tá? Imagens da câmera corporal De um policial militar De São Paulo Viralizaram nas redes sociais Após registraram a gente Acelerando Intencionalmente Com a viatura Que dirigia logo Após colidindo Com o veículo Da corporação Olha só Que maravilha O caso aconteceu Na madrugada de 13 de julho Deste ano Em Interlagos Zona Sul Da capital paulista Daí a gente pergunta Interlagos Dentro da pista? A não ser que tenha Mercadinho lá dentro Eu não vi construindo, pessoal Acho que não, né? Às vezes é a primeira vez De ele em Interlagos Ele achou que tudo Era corrida Na gravação policial Enquanto dirigia A viatura Pergunta ao colega Do ao lado Após um racha Sem resposta Ele então Começa a acelerar Com o carro Da Polícia Militar De São Paulo Logo após colide Contra outros dois veículos Cara Ao todo Quatro agentes Estavam dentro da viatura Segundo a Secretaria De Segurança Pública Do Estado de São Paulo Todos foram acusados De direção perigosa Além da acusação Os PMs foram afastados De serviço operacional E respondem A processos administrativos Então vamos ver agora Sobre o acidente Após sugerir Um colega, né? Ah, vamos ver Qual é que é Pessoal Isso daqui é muito sério, tá? Não é engraçado Acidentes não são engraçados Ah, não tá correndo Até aí tá de boa Vambora, é isso Olha só Fazendo a ronda Trabalhando Como todo policial militar Ah, peraí pessoal Tô com medo de continuar vendo Já deu batedeira aqui Vergonha alheia Do mesmo jeito Eu nunca senti isso Na minha vida, pessoal Isso daqui tá pior Que filme de terror Tá Tá cagado Nossa, será que tá todo mundo Do bem? Meu Deus Pessoal, por quê? Por que que simplesmente Virou uma chavinha na cabeça Do PM E aconteceu isso? Cara, a impressão que eu tive Com o rapaz Que colocou a mão Deixa, eu vou ajudar você Ah, meu Deus Ai, galera Desculpa Eu não aguentei Não Não Ai, velho Rapaz Ia fazer uma manobra perfeita Que que cê fez, Billy? Que gebra, não Pensou o Billy Agora Será? O cara tá mandando O cara tá mandando O WhatsApp pra quem Nessa hora, pessoal? Será que é pra esposa dele Falar que vai atrasar? Amor, desculpa Deu ruim aqui, viu? Vou atrasar um pouco hoje Estou numa ocorrência Causada por mim mesmo Irmão, o que que eu fiz, velho? Gapé Sub, bati a viatura Gapé Bati a viatura, sub Sofrei um acidente, sub Batei uma viatura Rebentou o carro do... Juro por Deus, sub Rebentamos o carro do país Juro por Deus, sub Por favor, vem aqui Apoie a gente Qual que é o outro que tem aqui, Billy? Independência Independência Aqui dá pra arrumar, né, pessoal? Se olhar bem de perto Meu Deus Sub, pelo amor de Deus Calma, Billy Manda a foto Vem, Sub, por favor O cara pedindo foto Eu quero provas Manda, por favor, foto Deixa eu ver que jeito que tá Deu pra ver? O carro é o que tá atrás de mim Pessoal, isso daqui Deu ruim demais Pessoal Meu Deus O que que tá passando Na cabeça dele? Como é que explica? Não explica, né? Não explica Bota a culpa no Billy Falando Olha, eu ia executar A manobra perfeita O Billy Que colocou o braço E me atrapalhou Galera, não tem como passar pano Numa situação dessa Não tem como você chegar E falar assim Olha só Pega leve Acidentes acontecem Acidentes Isso daqui não foi um acidente Entendeu? Aqui ele assumiu o risco De acelerar numa via E simplesmente fazer graça Foi isso Ah, poderia acontecer Com qualquer um? Sim, com qualquer um Que tomasse a mesma atitude Que ele Aconteceria mesmo Pô, não tem por onde, né, pessoal? Que responsabilidade E se fosse um civil, velho? E se tivesse alguém Dentro daquele carro? Né, não tem por onde Você passar pano Não tem por onde Você amenizar a situação, não A situação foi cômica Por conta do negócio Mas, é, poderia ser Igualmente trágica, tá? Graças a Deus Aí ninguém se feriu Vamos terminar de ler A notícia aqui Eu acho que é PM Jovem, pessoal Na esfera civil Eles respondem Processo indenizatório Devido aos prejuízos Causados ao terceiro Patrimônio público É, eles foram afastados Do serviço operacional E também respondem A processos administrativos Que podem levar As suas respectivas Exonerações Segundo o órgão Próxima vez Tenta fazer isso Só que dentro Do autódromo Crucialmente Fora do horário de serviço Vamos pra outro aqui Delegadas e fantasia De mini Para capturar Foragida Meu Deus Isso aqui deve ser M&M mesmo, pessoal Olha só, né? Policial infiltrada, né? Detetiva É espiar A ação aconteceu Em Lima No Peru E o plano Envolveu Outros policiais Fantasiados Incluindo Um frango gigante A operação Foi filmada Mostrando o momento Que os policiais Chegaram a casa Da mulher Com um buquê De flores amarelas Cara Pior que Antes e depois Ela recebendo Felizinha E agora aqui Ela preenchada Na parede Sendo algemado Não é nem meme Mas por que, cara? Por que meteram O louco mesmo? É isso? Quiseram dar Uma falsa esperança? Quiseram fazer um meme? Era só chegar Vocês são oficiais Em um dia Que chamou a atenção Nas redes sociais Uma delegada De polícia Peruana Olha só Quem diria Alguém do Peru Se desfajou De mini mouse Para capturar Uma mulher foragida Acusada De fraude Pistoleira, né? Bandida A ação aconteceu Em Lima No início do mês Segundo o jornal Peruano Diário Pontual O plano envolveu Outros policiais Fantasiados Incluindo um frango gigante Que fizeram uma encenação Para conseguir prender A suspeita A operação foi filmada Caralho Eu achei que era só foto Isso daqui Sim, é conteúdo É, mostrando o momento Que os policiais Cergaram a casa da mulher De discussão Tá ótimo Identificada como Lucero E o Lucero Não foi aquela mulher Não que a gente reagiu Antes de ontem Aquela cantora famosa Que o Marco Antônio No aeroporto Área Restrita Desviou ela Fez ela fugir Dos fãs Olha só, hein? Quem diria, Lucero? Do luxo ao lixo Famosa Cheia de fãs E agora sendo preso Pela Minnie Ai, me ajuda Vamos lá Caralho, velho Fazendo uma encenação Falando que era serenata Tal tipo Pô, legal, cara Gostei Tadinha Eu vou passar pano Pra bandido Brincar com o sentimento Da pessoa Desse jeito Pessoal Tadinha, Lucero Pessoal Tava pensando Realmente que alguém Tava interessado nela Que alguém De fato Tava tentando Ligar pra ela Sem ser cobrança Olha só Daqui é desumano, pessoal Da falsa esperança Né? Aquelas pessoas Que caem no golpe Né? Do astronauta americano Que tá precisando De 100 mil dólares Daí a brasileira Varar e deposita É mais ou menos A vibe aqui, ó É a mesma sensação De ser enganada Olha lá Deu voltinha Deu voltinha Ah, do nada Ah, cac... Cara, saiu gente De todo lado, velho Pega ladrão Parou a música Parou tudo 15 pessoas Pra prensar a Lucero Pessoal Galera do céu, velho Isso foi genial, cara Cara, se a polícia Fosse criativa Dessa forma Não ia perder Uma Batida policial É isso, pessoal Imagina o orçamento Que você gasta De fazer uma perseguição De ficar colocando O policial A paisana Colocando Infiltrados E todo o resto Chama ali Eu não sei se tem Aqui, né Mini O frangão E tal Chama a carreta Furacão Tanta gente Que poderia colaborar Aí Meu Deus Fofão Imagina o fofão Enquadrando Do nada Isso é legal Pra cac... Dando mortal Assim Enquadra a pessoa Um dos policiais Fantasiados De patrão Disse a mulher Que ela era o maior Que era o amor da vida De alguém Como parte do plano Lucero aceitou o presente Sem imaginar Que logo em seguida Seria preso Por uma equipe de policiais A paisana O vídeo viralizou Nas redes sociais Gerando muitas reações De risadas Até logias Pela criatividade Ah, velho Parabéns Tira o chapéu Para as pessoas Que fazem isso Viu? Que saem do comum Gostei